Fala amigos e amigas do canal Alternativos Bahia News, tudo na graça, tudo na paz, espero que vocês estejam maravilhosamente bem, se você está chegando no nosso canal agora, seja bem-vindo, muito prazer, eu sou o Marcos Bahia e trago sempre informações importantes do sistema Alternativos. E por falar em alternativos, saiu novas atualizações no dia de hoje, 29 de 3 de 2021, que eu vou estar deixando essas atualizações aí fixadas em um comentário, peço você que deixe o seu joinha aí, que é o famoso like, clique nesse botãozinho gostei, caso não seja inscrito ainda, se inscreva, clique aí no botãozinho inscrever e ative o sininho das notificações. Mas antes de eu mostrar as atualizações, eu vou falar da loja parceira aqui do canal, que é a Bahia Eletro, tá pessoal? A Bahia Eletro, ela vai estar com a promoção amanhã, que vocês vão ficar encantado, tá? Tem um aparelho na loja amanhã que vai chegar um preço aí, que é preço mesmo de você tomar aquele susto, eles vão fazer uma promoção, essa promoção é só enquanto durar o estoque, isso vai acontecer amanhã na Bahia Eletro. Então tá passando o WhatsApp, já entra em contato logo aí, já garanta logo a sua promoção de amanhã. Bom, as atualizações que saíram foram essas aqui, ó, FreeSkyHack, atualização na versão beta, tá? Essa foi uma das atualizações que saiu agora há pouco, calma lá que tem mais atualizações que eu vou mostrar aqui pra vocês. Saiu aqui do FreeSkyHack, essa atualização trata-se de uma atualização beta, o que é beta? É uma atualização que ela pode apresentar alguns bugs aí enquanto você estiver usando. Ela trouxe aí adicionado o 61W nessa atualização do FreeSkyHack. Saiu também pra ele, que há tempos que não sai mais atualização, eu tô falando aí do Nasabox X-Gaming. Esse aqui, a FreeSky pegou ele, adotou ele como filho, ele era um aparelho da Nasabox, hoje é toda a responsabilidade da FreeSky, ela que cuida desse aparelho, é o X-Gaming. Inclusive eu tive um desse aparelho, passei ele agora há pouco tempo, mas pense num aparelho que eu gosto, eu gostava, né? O cara tá muito satisfeito com ele lá, padrão assinatura. Então saiu pra ele aí o X-Gaming, trazendo aí melhorias no 63W. Saiu também para esse aqui, ó, FreeSkyMax 4K, trazendo aí melhorias no SKS 63W, nesse FreeSkyMax 4K. Eu vou tá deixando aí, pessoal, essas atualizações que eu estou passando aqui pra vocês, fixadas em um comentário, pra que vocês possam entrar na seção de comentários nosso aí, e baixar todas essas atualizações que eu apresento sempre. Eu deixo sempre lá no primeiro comentário fixados. Saiu também para esse outro modelo aqui da FreeSky, ó, o FreeSky Eternity Rock, trazendo aí melhorias no 63W também para o FreeSky Eternity Rock. Eu queria desejar aqui dar os parabéns pra a marca FreeSky, eu não tenho nenhuma ligação com a FreeSky, pra vocês terem ideia, mas aqui independente, a gente deixa aqui os parabéns, porque ela tá se preocupando, ela tá trazendo melhorias, atualizações diariamente, para os seus modelos, né? E é isso que preza, é isso que valoriza a marca. Então, parabéns aí à equipe da FreeSky e os Tians, que estão aí chegando junto aí nas atualizações. Eu fico por aqui, deixa o seu like, caso não seja inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu volto a qualquer momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.